Eita pai, isso é bom, galera aí junto aí com a gente Mais ao vivo aí, mais ao vivo, Braga Brolin E aí vamos ver o cara morar, vai sair junto com a gente aqui, meu amigo Camilson E essa vai pra uma rapaziada curtir, viu gente? Bom demais, o potente do futebol Amanheci sozinho, na cama o vazio Meu coração que se foi, sem dizer que voltava depois Sofrimentos meus, não vou aguentar E a mulher que eu pedi pra viver, não me quer mais Sempre depois das brilhas, nós nos amamos um livro Dia e noite a sonho, o universo era pouco pra nós Nunca aconteceu, pra você partir assim Se eu te vi alguma errada ou perdão, conta pra mim Essa paixão em meu mundo Um sentimento pro mundo Sonha acordado em segundo que você vai ligar Eu te amo e vou gritar, pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor É que me faz crescer E me entrego em corpo e alma pra você Sempre depois das brilhas Falou pra toda a galera do Facebook Meu amigo que me deu aquele abraço, meu patrão Meu amigo da Suída Meu amigo João Helso Toda a galera da nossa do Facebook Forteiro, meu patrão Essa paixão em meu mundo Um sentimento pro mundo Sonha acordado em segundo que você vai ligar O telefone que toca Eu te guardo sem resposta Mas não te liga e escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor Sou menino e teu amor É que me faz crescer E me entrego em corpo e alma pra você Eu te amo e vou gritar Eu te amo e vou gritar Eu te invoco com você Aí em Tibiri Junto e misturado Não se preocupe não Meu amigo Carlos Aquele abraço Aquele abraço Meu amigo Carlos da Pororoca Toda a galera massa No Facebook Tudo ao lado ao vivo E também aqui Meu amigo Juninho Meu amigo Carlos Sua esposa Toda a galera massa aqui Junto com a gente Muito bom Aquele abraço Toda a galera aí Minha amiga Lu Também muito tempo que eu tinha visto ela Que trabalhou lá Com meu amigo Prego Aquele abraço Aquele abraço Show de bola Todos os amigos aí aparecendo Show de bola Com meu cara meu padrão É meu padrão Boa noite E tudo ao vivo aqui não Carreio São Lula Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Eu sei viver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me deu Sempre uma pessoa errada Meu amor É você Não valeu nada Hoje eu sei Viajei E eu nada Procurava Meu amor É você É pra quem? Me leva pra casa Me leva pra casa Eu me engajero Meu patrão Isso é o Transmogalista Não é negra Deixa um abraço Meu patrão O macaco Vai estar aí de volta Aí muito junto Se você Se preocupa não Deixa eu dar um brechinho Que eu achei aí Esse é pra você curtir Tive que perder você Pra ver que estava errado Eu sei viver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me deu Sempre a pessoa errada Meu amor É você É você Me leva pra casa Hoje eu sei E eu nada Procurava Meu amor É você Me leva pra casa Me leva pra casa É uma imagem É uma imagem Pra casa Meu amigo bombado Presente aí O empresário O empresário Corta aí o empresário Meu patrão Hoje o empresário Tá do lado Mas você é internacional Lamp Jovem azul Toda a galera A galera chegando aí Bom demais Meu amigo Carlos também Meu amigo Juninho Meu amigo chegando aí É bom demais Juninho Só tem graça Assim quando o Juninho Tá na área O Juninho não tá Meu amigo O negócio de dizer É bom demais Juninho É pegado E chegando a rapaziada aí Agradecer a todos vocês E também a galera Do Facebook também Curtindo aí Pra você curtir Fundo baú Fala Essa é pra galera Curtindo o tempo Que a galera Eu lembro dessa música É uma galera Que apaixonada Isso é bom demais Pra ela aí Vai ver gente Tá no meu paladar Tá no meu olhar Seu amor Seu amor Meu amor Fica latejando em mim Tá no meu coração Lá dois do lua Lá dois do lua no ano Mais que um dois do lua no ano Vem a cabeça Vem dizer que me ama Na vida, na morte, na dor e na cama O meu corpo precisa do seu amor O meu corpo precisa do seu E a minha alma te chama Ah, eu adoro amar você Como eu te quero Eu jamais vi Você me faz sonhar Me vai realizar Me vai realizar Me vai crescer Me faz feliz O amor que existe É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem É mais do que paixão É mais do que paixão Vem a cabeça Vem a carne Vem dizer que me ama Na vida, na morte, na dor e na cama O meu corpo precisa do seu A minha alma te chama Ah, eu adoro amar você Como eu te quero Eu jamais vi Você me faz sonhar Me vai realizar Me vai crescer Me faz feliz O amor que existe Eu te mostro É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem Ah, eu adoro amar você Ah, eu adoro amar você É muito bom, pai E lembrando de vocês que amanhã a partir da rio da tarde Eu vou estar lá no espetinho da Michelle Na inauguração lá, Tito Becânico De frente à Casa da Junta Show de bola vai ser Claro, meu amigo bombado tá lá junto com a rima Tá lá junto misturado, né, vai fazer aquela festa, né Amanhã, gente, a partir da rio da tarde Show de bola E dia 17, vamos estar lá na Peixada do Oréga A partir de 1, 2 horas da tarde Vamos estar lá na Peixada do Oréga Lá em Bahia, show de 2 da tarde Vamos estar lá junto e misturado Boa noite, meu amigo Sandro, grande vocalista também, rapaziada Tudo normal e no Facebook E o meu DJ, vamos É uma hora, meu patrão Jonas Wendel, em massa Esse é pra vocês apaixonar Minha vida e meu mundo São vazios sem você Nosso corpo é tão profundo Impossível esquecer No meu corpo tem a sua digital Mas a vida diz o beijo de Capão Tô pensando em descrever Volta aqui de Almeiruz e de Neon Hoje eu encontrei no carro O bilhete de motel Minhas lágrimas Olharam Um pedaço de papel São retratos que dotei Desencontar É uma capição Na capa de um CD Essa música que eu canto Exaustra Com saudade de você Você vai ouvir Minha adequação de amor Onde você estiver Eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio Toda TV Eu amo você Você vai ouvir Minha declaração de amor Onde você estiver Eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio Toda TV Eu vou Eu amo você Eu não existo Sem você Hoje eu encontrei no carro O bilhete de motel Minha declaração Você vai ouvir Minha declaração Que amor Onde você estiver Eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio Do rádio Toda TV Eu amo você Você vai ouvir Minha declaração Que amor Onde você estiver Eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio Toda TV Eu amo você Eu não existo Sem você Eu não existo Sem você Falou meu amigo Júnior Toda a galera Nossa aí Meu amigo Bombado Pra você curtir Todo mundo Júnior Que misturado Isso é bom Demais Juninho Aonde É nada Pra você curtir O fã O meu irmão Braquinha Brau É o Brau Brau Eu agradecer Meu amigo Juninho Meu amigo Carlos Toda a galera Passa Que o vaqueiro E o bombado Trouxe um empresário Hoje Empresário forte Ele vai Mancar tudo Hoje É Manda imagem Júnior Isso é bom Meu amigo Neninho Também Um grande abraço Meu amigo Neninho Toda a galera Nossa aí Essa é pra você curtir Meu patrãozinho Ali também Tá sempre com a Rita Aí ó Um grande abração Muito bom DJ voltou Cara Bota pra descer Meu patrão Vem a noite no meu quarto Ela vai subir Ouço um passo na escada Vejo a porta abrir Uma baju cor de carne E um lençol azul Cordinado será O seu corpo Menina veneno O homem é pequeno Demais Mas nós dois E toda noite O meu quarto Vem me tropecer Vem me tropecer Vem me tropecer No verde no espelho Brilha o mar A vida Seu corpo inteiro É um prazer Do princípio É o fim Sozinho no meu quarto Eu acordo Sem você Fico parlando Com as paredes Até anoitecer Menina veneno O homem é pequeno Demais Pra nós dois E toda noite O meu quarto Vem me tropecer Me tropecer Me tropecer No verde no seu P meringue common Fernanda Vem me too Menina Foi Já não Oh Não Tân Bem-vindo a vida, esse mundo é pequeno demais pra nós dois E toda noite no meu quarto vem me tropecer Me tropecer, me tropecer Bem à noite no meu quarto, ela vai surgir Eu lanço o passo na escada, eu peso a porta abrindo Você que não sai de onde, eu sei nem me amar Eu nem sei qual o seu nome, mas nem eu preciso chamar Bem-vindo a vida, esse mundo é pequeno demais pra nós dois E toda noite no meu quarto vem me tropecer Me tropecer, me tropecer Minha amiga Maria Bernanete, um abraço, uma boa noite pra você, minha patrô Menina veneno Menina veneno Menina veneno Menina veneno Esse é pra você curtir, tudo o cara lá sai junto com a gente Onde vai, o meu tio Jonas do Mendo Esse é bom Ô sim Aonde Perdi a hora, mas encontrei você aqui Desde aquela noite eu nunca mais me entendi Você recuprou meu coração, levou meu olhar Eu sigo sempre feliz, querendo te encontrar Pra conversar, te convencer, te confessar Quero só você Não esqueci seu nome, seu rosto e sua voz Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz Você passou no círculo lá pela praia do leitão Corri atrás da dica e mais, perdi a condição De conversar, te convencer, te convencer Quero só você Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Mas a noite eu meio pra distância Te perdi no teu caminho Me encontrei falando sozinho Sei que sempre sem destino Pra te encontrar Pra conversar, te convencer De conversar, quero só você A vida tem dessas coisas Olha só nós dois aqui Preso num elevador Numa noite sem dormir Zero montando Relógio legal Você está aqui E amanhã pela manhã A gente pode sair De conversar, te convencer De conversar, quero só você Eu 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 quero só você E toda a galera aqui presente Sempre junto comigo Eu agradeço a todo mundo Sempre estar aqui Na sexta-feira De que esquisia Com o Jonas Rangio Meu amigo Bom bávano Show de bola A gente foi empresário hoje Pode empresário Meu que homem Não pode É bom na imagem Um carro E eu estou com vocês aí Presente Uma boa noite E a galera do Facebook Também curtindo Meu amigo carro Que era um abração Minha tia tia a tia E toda a família Toda a galera Minha esposa Também Que era um abraço E eu não sei por ti Meu amigo bombardo Então cara Isso é pra você Que é um bombadão Toda a galera massa Grande pintor Internacional O club do meu distrito E eu não sei por ti Vai, potência Esse é pra você, porque Agora, esse é a rapazinha daqui Nosso amigo aqui, presente aqui Show de bola aqui Nossa amiga também tá sempre junto com a gente aqui Obrigada, presença Defesa a cada um Difícil demais Te amarecer Me admitei Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar E aí, Raquel? Pra não te perder Vou me declarar Morro de saudade quando você some Me dá uma vontade de gritar seu nome Recagem, uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Pra ver você ficar de vez da minha vida A terra dos meus olhos e meu coração Eu te amo Eu te amo É você Eu te amo É você Eu te amo É paixão que não tem Essa é a rapazinha da frutinha aí Falou aí pro meu galego Chega aí o galego aí Chega aí pra toda a gravação Todos tudo junto Aonde? É nada É bom demais, Juninho Juninho é a potência Vai estar logo com marca lá É bom demais, Juninho Na próxima, já beijando a sua Difícil demais Ai, fumado Te amado assim Esse é meu patrão Tô de bola Te me dei Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Meu amigo, Zé Morro de saudade quando você some Me dá uma bondade de gritar seu nome É quase uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só ter uma saída Trazer você ficar de vez da minha vida É tudo os meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho É você Eu te amo É paixão que não tem fim Toda vida Por um beijo Você pra mim Esse é o Fred Cabral Toda vida Por um beijo Você pra mim Vamos dar essa minha tia dita Vou lá lá no Direto do Rio Eu te odeio Eu vou fazendo a cortina E meu amigo, cara Aqui a galera Tudo enxergando aqui Show de bola Pra você curtir Jonas o Enio DJ Paula Já vou dar um Pra você curtir Todo mundo Olha lá E eu fiz o gol Meu amigo, Zé Quero abraço Meu patrão Daqui a pouco vai ser Sua música Daqui a pouquinho Sai a música do teu amigo, Zé Aquele que gosta demais Dessa música Ô, seu Zé Deixa eu namorar Com sua filha, seu Zé É meu irmão E mais um mil Aonde? Jonas o Enio É o nosso Ô, potencial Vamos Vamos Amor, amor Tô te ligando de um milhão Tava numa confusão Mas eu preciso tanto de falar Tem coisas Tô te unindo no lugar Pois estou louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Foi eu que fiz amor Por brincadeira Acabei me apaixonando Meu amor Eu me rendo a você Pois estou te amando Você resolveu A saudade Mas eu devo Me fazer Paixão Você tem maravilha A loucura No meu coração Um beijo Pra você Não posso demorar Tô numa ligação E mana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação Vem correndo me encontrar Amor, amor Tô te ligando de um milhão Tava numa confusão Mas eu preciso Mas eu preciso tanto de falar Depois das seis Tô te esperando No mesmo lugar Pois estou louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Quando eu fiz amor Quando eu fiz amor Por brincadeira Você me apaixonou Meu amor Eu me rendo a você Pois estou te amando Você deixou em mim Uma saudade Com seu jeito De fazer Paixão Você tem maravilha A loucura No meu coração Um beijo Pra você Não posso demorar Tô numa ligação Vem correndo me encontrar Um beijo Pra você Não posso demorar Tô numa ligação Vem correndo me encontrar Um beijo Pra você Não posso demorar Não posso demorar Tô numa ligação Vem correndo me encontrar Vem correndo me encontrar Estou louco pra te amar Amor Amor João O amor do amigo Jean também Olá Loco O PC Toda galera Mais E também os amigos Aqui presentes Meu amigo Carlos Desse corpo negro e tão pequeno Há uma espécie bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos teus olhos, no teu beijo No teu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de me lirar E esse corpo de mulher E nada existe em você E eu não ando Sou neta que sem você Mon amor, meu bem, uma cama Mon amor Nesse corpo negro e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos teus olhos, no seu beijo No teu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de abraçar Com esse jeito de abraçar E esse corpo de mulher E nada existe em você E eu não ando Sou neta que eu não ando Modo amor, meu bem, uma espécie de veneno Modo amor, meu bem, uma cama Modo amor, meu bem, uma cama E quero lembrar E quero lembrar vocês que amanhã E dia 17 E dia 17 Vamos estar lá na fechada do Orelha A partir de 1h do 2h da tarde Começa lá Show de bola Um alô, aquele abraço Com o amigo Berg do Impacto Som Toda a galera online ao vivo Curtindo aqui Jonas Wendel E também a galera massa Aqui no centro de João Pessoa E o amigo Carlinho Zorro Que sempre acompanha Jonas, meu amigo Bombado O empresário forte hoje Vai bancar tudo, né Bombado? O empresário hoje Vai bancar tudo, meu empresário Meu amigo Vaqueiro também Juninho Toda a equipe Os amigos aqui Todos juntos Aqui misturados com a gente Lembrando a vocês Que amanhã, viu? Tinha um mecânico Compartilha adiantada Despertinho Da Michele Distrito mecânico De frente à Casa da Junta Vamos estar juntos misturados Dia 17 No sábado Lá Na fechada do Orelha Enquanto o desamigo lá Com o meu amigo Lindo Gomes Toda a galera massa Vai estar junto lá, viu gente? Aquele abraço Aquele aleio A toda a galera DJ volta O cara DJ Volta pra descendo Pra trás Jonas Wendel E essa vai pra galera Que nunca gostou Você veio Ô potência É nada O potência É uma clube O país O elogio quebra essa mesa Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Vem saiu Tem tanta mulher me olhando Querendo me conquistar Acabo me desesperando Se meu amor não pago a despesa Se meu amor não chegar Se meu amor não chegar Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Também não pago a despesa Também não pago a despesa E eu não pago a despesa E eu não pago a despesa 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 Se meu amor não chegar Eu não pago a despesa 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 Hoje choro de ciúme Ciúme adendo o perfume Quando ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela adote Emenda da tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Quero dormir para a novela Outro homem te abraçar É bom demais, João Toda a galera é mais Que é no Facebook Ô, potência Manda um nome ao meu amigo Daniel Tô bem lá do Guarapira É bom, patrão Gando cantor, viu? Se a som Olho pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Um forte Que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu O culpado fui eu Da separação Hoje Choro de ciúme Ciume até no perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela adote Só um sapatinho Vim, me planta a tristeza Traga mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Quero dormir para a novela Oito homens te abraçar Falou, meu amigo Jacaré Também Aquele abraço O meu patrão 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 E agradecer os amigos Aqui em presente Obrigado pela presença De vocês aqui Mais uma sexta Do meu carinho Os honros E essa conferência A todos vocês aqui em presente Tudo por mim Todos meus amigos aqui Chamou Meu irmão vai na grau Meu irmão não vai aqui Bom demais, bombado Aonde? Oriqueiras nem me deixa Não dá mais pra convite Pode estar assim contigo Eu prefiro Eu te quero Tu bem sabe Mas jamais posso aceitar Esse jogo De capricho Do teu corpo De pensar Me diga de verdade O que sentes comigo Se eu sou teu amante Ou apenas amigo Quero te convencer Se ficou Já nem sei Alguma coisa boa Do amor que eu te dei Me diga que é mentiras Quando me abraçava Que me dava teu corpo Depois me enganava Nos teus caprichos De sonho no meio Já não me interessa Com os teus derrômenos Muitas vezes me arrependo Outra me deixou Todos vagos sentimento Do teu modo de pensar Já não sei mais o que faço Nem meu coração me diz Não me queiras Nem me deixa Que eu já não posso Ser feliz Quem queira saber Que se passa comigo Pois tento esquecer De uma vez Não consigo Não sei se é desejo Ou paixão Ou loucura Um mal tão grande Que não tem mais cura Porém Já segura as filhos Chega-se a hora Porque fica comigo Então vai-se embora Teu jogo acabou Sufoquei Meu ronselho Já não me interessa Com os seus avômenos Essa é pra toda galera Que gosta de barba É como eu Vou pra trás Olá meu tio Beco Lá no Rio de Janeiro Tudo gostinho É uma anima Minha tinta É uma anima Minha amiga show Lá de Guarapira Um abraço aí A um grande cantor Daniel Lá de Guarapira Show de bola Bom demais Todo mundo lá E a todos A vida aqui presente Você vê a camisa Do meu patrão Eu a camisa do meidão É nóis Muito misturado Show de bola Essa é boa DJ Paulo Eu morava Eu vou pegar Só o sapatinho Ô potência Breguinha pra uma área Oi Ó o sapatinho Meu cigarro é o perfume No mato A bebida é a água da ponte Meu perfume é um afro de laranja Joga apenas um jogo Logo Eu não vou dizer que eu não tenho defeito Vai com medo Eu me arrumo Me acerto Me ajeito Meu fogo é o meu segredo Guardado no peito Ele se chama paixão Meu isso é você Meu cigarro é você Eu te bebo Eu te fumo Meu erro maior Meu aceito Eu assumo Eu me arrumo Pois que eu mais quero Eu só quero você Meu isso é você Meu tratinho Meu jogo De carta marcada Eu sou droga Eu sou droga De sonho Não vai dar E nadal Vivo rolando na vida E parei Ei Você Essa é daquela Que a galera nunca tomou Você É daquela Que a gente se põe numa mesa Pra tomar cerveja gelada Com dosezinha de cana E se lasca todinha Aonde? Só encalei um torradinho De 101 pessoas Eu não vou nem dizer Que eu não tenho defeito Mas com medo Eu me arrumo Me acerto Me ajeito Eu vou lendo um segredo Guardado no peito Ele se chama paixão Meu isso é você Meu cigarro é você Eu te bebo Eu te fumo Meu erro maior Eu aceito Eu assumo Pois que eu mais queiro Eu só quero você Meu vice é você Meu tadinho Meu jogo De carta marcada Essa droga De sonho Não vai dar em nada Vivo rolando na vida E parei Você É uma imagem Meu irmão Meu irmão Que é o irmão Aquele abraço Meu batrão Olá Eu vivo Esse era o batal Que é o irmão Também Mas Toda a galera Amassa aqui Junto comigo E o carlinho Zorro Vem no PGE Aqui No centro de uma pessoa Não é Juninho? É bom demais Meu batalho Verônica Verônica Me sinto tão só Eu Quando Não está Junto a mim Verônica Eu quero te dizer Eu quero te amo Tanto que não posso mais E te quero tanto amor Eu quero teus olhos olhar Eu quero teus olhos olhar Tua boca beijar Tua boca beijar Verônica Eu quero dizer Eu te amo tanto Eu não posso mais Eu te quero tanto Amor Verônica Me sinto tão solo Quando Não estás junto a mim Verônica Eu quero dizer Eu te amo tanto Que não posso mais E te quero tanto Amor Eu quero Teus olhos Olhar Eu quero Sua boca Beijar Verônica Verônica Eu quero Eu quero Eu quero Eu te amo tanto Que não posso mais E te quero tanto Amor É um animal Jovem 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 Original O máximo É nada É boa Rio Ou podem Essa daqui é uma Cerveças Essa é boa É a mostra Só um sapatinho Eita Patrícia Esse amor que trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei em meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contém minha emoção Eu queria dizer que te amo No avanção Já não posso controlar O meu sentimento Cada dia aumenta mais O meu sentimento Toda vez que tento te falar Não contém minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Só um sapatinho Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Quero gritar o seu nome Luma canção 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 E você não me ama, eu duvido O calor dessa cama, eu duvido Em teu sonho, ela chama por mim Acredito que a paixão não morreu, acredito Seu desejo só eu, acredito Toda brinca de amor é assim Você pode revirar o mundo E não é já ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não me entende como te perder Tem uma sensação que está me vendo Um assinador que o filme me enterrou Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido se você não me ama, eu duvido O calor dessa cama, eu duvido Em teu sonho, ela chama por mim Acredito que a paixão não morreu, acredito Teu desejo só eu, acredito Toda brinca de amor, acredito Toda brinca de amor é assim Eu duvido Eu duvido se você não me ama, eu duvido Que sou pai né, eu também sou pai né E a semana que vem é dia dos pais E essa é especial pra vocês aqui em Brasil E também pra os pais que estão curtindo aí no Facebook Meu amigo Bombado, toda galera massa aí Meu amigo Juninho, sou de bola Todos vocês né gente Quem souber cantar, canta junto comigo Tá bom gente É bom demais Juninho Vá É o motivo meu velho Que andou só carregando Sua tristeza infinita Eu estudo bem longe Porque somos diferentes Ele cresceu com os tempos Do respeito do mais quente Velho meu, querido velho E agora não me alento Com o peinado tempo Eu só tenho o sangue meu velho Teu silêncio e teu tempo Seus olhos são tão serenos Sua figura é passada Pela idade fui vencido Mas caminho da sua estrada Eu vivo dia de hoje Meu passado em vão Só a dor e o sofrimento Só a dor e o sofrimento Tem suas histórias e seu tempo Velho meu, querido velho Velho meu, querido velho E agora não me alento E agora não me alento Vou segurando o vento Eu só tenho o sangue meu velho Teu silêncio e teu silêncio Eu só tenho o sangue meu velho Eu só tenho o sangue meu velho Eu só tenho o sangue meu velho Pra você curtir E a do Fai, a do Fai, né gente Contem mais, nós somos Fai Eu sou Fai, todos vocês são Fai, né gente Toda a galera massa E obrigado a todos vocês aqui presentam Mais uma sexta, 15 dias E a galera do Facebook também Essa gente foi pra vocês que são Fai, tá bom? DJ Volta, é um horário Volta pra vocês, é um horário Jonas Guendel, o máximo Já doei Mas hoje não vai Tanto fim Mas hoje não vai O nosso amor Calejou Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama Você fez tanta falta Que o meu coração Te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula De como aprender Te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação Perfeita Já foi, mas não é mais A número Na minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei Você Solta o sapatinho De papai Obrigado É nosso amigo Eu vou andando pra você O meu coração Apanhou, apanhou Que cansou Na minha cama Você fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprendi te esquecer Foi, mas não é mais A minha malpicação perfeita Já foi, mas não é mais Aluno é o mundo da minha vida Simpo em te dizer Mas eu já superei você De cura Só um sapatinho Tá bom demais, Ju? Esse é pra você curtir Meu amigo, bota aí aquele abraço, meu padrão Bota aí, brilho Bota aí, galera lá ao vivo Meu filho de Pezuca Minha prima Aline Todo mundo junto e misturado Meu tio Beto Minha filha Aonde? É nada É nó demais, Ju Essa é pra galera que gosta Você se apaixonar pelas novinhas Né, gente? Essa é boa, hein? Ah, ó, gente Eu mudei A culpa é da novinha Que me fez se apaixonar Eu mudei Não tomo mais cachaça E não ando mais em paz Eu mudei Só tomo açaí Não tomo mais no vidrão Eu mudei A culpa é da novinha Que roubou meu coração É, meu patrão Ela me chama de meu negro Eu chamo ela de bebê Meu negro, meu bebê Meu negro, meu bebê Ela me chama de meu negro Eu chamo ela de bebê Meu negro, meu 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 bebê Meu bebê Meu negro, meu bebê Meu negro, meu bebê Meu negro, meu bebê Ela novinha que roubou meu coração Ela me chama de meu nego Eu chamo ela de bebê Meu nego, meu bebê Meu nego, meu bebê Ela me chama de meu nego Eu chamo ela de bebê Meu nego, meu bebê Meu nego, meu bebê É você por dizer Eu chamo ela de bebê Aonde? Onde se acompanha? Bota pra dizer Só no sapatinho Onde se acompanha Meu nego, bom, aquele abraço Grande vocalista, banda na sal Show de bola Tá lá em Tambaí hoje Esse cara é show também Meu filho de beijuca É o moral Jonas Wendel O máximo Bota pra dizer, papai É o que é papai, né? Seu da calma, padrão Seu da bomba Menininho de papai Sapatinho Vai Olha o sapatinho Você se apaixonou Pelo cara O rato Logo no primeiro beijo Se fez com esse altar Vem cá Junto com ele Eu só quero te dizer E não quero você Você sempre me deslocou Chutou a bola errada E não fez o gol Eu só quero te dizer Que eu já tô com você Que eu já tô com você Não quero você Você sempre me deslocou Chutou a bola errada E não fez o gol E agora Vem correndo Embora do meu pedal Meu bem Me desculpa Procure outro coração Vai O menininho de papai Sapatinho Vai Olha o seu rote Você se apaixonou Pelo cara errado Logo no primeiro beijo Se entregou esse altar Tentaram junto com ele E quem te deixou E agora Vem correndo Embora do meu amor Eu só quero te dizer Que eu já tô com você E não quero você Você sempre me deslocou Chutou a bola errada E não fez o gol Eu só quero te dizer Que eu já tô com você E não quero você Você sempre me deslocou Chutou a bola errada E não fez o gol E agora Vem correndo Embora do meu pedal Meu bem Me desculpa Procure outro coração Volta pra descer Com o menininho de papai Sapatinho Vai Volta pra gerar A ordem É nada E volta ao descer Da rodinha É menininho É menininho É voda É DJ Valdo É nada Aonde É nada DJ Valdo é um moro aí Com o amigo saci ali Aonde E é menininho E é menininho de papai 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 E lembra vocês que amanhã Vamos estar lá no espetinho Da Michelle E a partir das duas da tarde No distrito mecânico Em frente à casa da junta Vamos estar lá junto Misturado com a rapazeira Com a galera lá Cheio de bola E dia 17 A gente se encontra lá Na peixada do Aurélio Dia 17 Pro sábado A partir das duas da tarde Junto misturado Encontro dos amigos lá Com o meu amigo Nildo Gomes Toda a galera lá Junto misturado Vai ser show Vai ser bom demais Vai ser bom demais É nada É É É Hoje eu acordei com uma decisão Uma leva pro meu coração Hoje vai virar já Ou se vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei Cansei Já passa tudo que eu passei Parei Parei Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de bebê Se for pra me cuidar Mas se for pra brigar Vai no favor e some Não me chame pelo nome Não me chame de amor Se for pra me amar Não me chame de bebê Se for pra me cuidar Mas se for pra brigar Mas o favor e some Não me chame pelo nome Hoje eu acordei com uma decisão Uma leva pro meu coração Tudo vai virar já Ou se vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Quem errar não vai ter meu perdão Cansei 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 Já passa tudo que eu passei Parei 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 Só me chame de bebê Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de bebê Se for pra me cuidar Mas se for pra brigar Faz um favor e some Não me chame de sorrir Não me chame de sorrir Não me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de bebê Se for pra me cuidar Mas se for pra brigar Faz um favor e some Pelo amor Pra me livrar Se for pra me cuidar Do sapatinho de papá Volta com a爸爸 E aí Pelo marmo Mas se for pra me cuidar Já foi pra mim A oção E aí Me chame de bebê Come todas no ar dobre Cancionando A voz do que o mundo duvidando do nosso amor E olha só agora a gente enxergo Tô com seu ar condicionado pelo meu ventilador Isso que é amor Temos diferenças sociais E mesmo assim vão fazer inveja a muitos casais Os vizinhos tão reclamando demais Do marido que a cama velha e a mãe É melhor se acostumar na noite Só tá conversando e já já tem muito mais Os vizinhos tão reclamando demais Do marido que a cama velha e a mãe É melhor se acostumar na noite Só tá conversando e já já tem muito mais Pra você curtir Te devolta a moral Meu nome é Jóson, meu abraço, meu Deus Meu nome é Papeu É Corpo Internacional É onde mais, Júnior? Você é a família de parceiros, sou igual É só junto misturar Tava todo mundo duvidando do nosso amor E olha só onde a gente chega Tô com seu ar condicionado pelo meu ventilador Isso que é amor Temos diferenças sociais E mesmo assim Fazer inveja a muitos casais Os vizinhos tão reclamando de nós Do barulho que a cama velha e a mãe Rebelão, se acostumar na noite O som tá conversando e já já tem muito mais Os vizinhos tão reclamando de nós Do barulho que a cama velha e a mãe É melhor se acostumar na noite O sol tá conversando e já já tem muito mais Eu mando de nós O sol tá conversando e já tem muito mais E o sol tá conversando e já tem muito mais Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-mala tocando borra pesada E eu logo percebi quando ela olhou pra mim Veio a volta na rua e chamei ela pra sair Ela se tocou bem da gente ou caiu na parra Três garrafas de vinho que ficou malpicionada Ela tocou pro banheiro e do nada ela subiu Quando foi procurar pro outro cara ela fugiu Tá rocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece um tempo Tá rocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece um tempo Tímulo é mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Tímulo é mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo 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 É bom demais, Juninho Vagabundo 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 Entrei na rua até lá com o meu carro do embaixado O som do corpo na mala tocando o porra pesado E eu logo percebi quando ela olhou pra mim Veio a volta na rua e chamei ela pra sair Ela se tocou bem da gente ou caiu na parra Três garrafas de vinho que ficou malpicionada Ela por um banheiro e dor na velha subiu Quando o corpo pula com outro cara ela fugiu Tá rocheira Tô nem vendo Pode ver Você merece um bem Tá rocheira Tô nem vendo Pode ver Você merece um bem De pular mais bandido do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De pular mais bandido do mundo Um coração que é vagabundo É meu parababundo E meu parababundo É 기bo Um abraço gatinha pra você Boa noite Viva com Deus! Faz algo de novo e me seguir Quando eu te ouvir eu já fiquei apaixonado Faço o que tu quiser para ser o teu namorado Vamos viver junto, grande amor de novela Vem ser feliz comigo, princesinha da novela Com você eu me apaixonei Foi correndo o perigo que eu te encontrei Com você eu me apaixonei Foi correndo o perigo que eu te encontrei Tava fugindo da pinta Na favela encontrei ela Ela toda bonitinha De roupa colada e belice amarela Daí parei minha nave Brinquei lá com água fim Com volume mais alto Contigo e me segui Tava fugindo da briga Na favela encontrei ela É ela toda bonitinha De roupa colada e belice amarela Daí parei minha nave Brinquei lá com água fim Com volume mais alto Contigo e me segui Quando eu te olhei eu já fiquei apaixonado Faço o que tu quiser para ser o teu namorado Vamos viver junto, grande amor de novela Vem ser feliz comigo, princesinha da favela Com você eu me apaixonei Foi correndo o perigo que eu te encontrei Com você eu me apaixonei Foi correndo o perigo que eu te encontrei De devolver mal Aonde? É mano e mais, Juninho Caia pra É o moral Aonde? É nada Jonas Duendel O máximo É nada Mas não é? Você de um dia pra cá tem mudado demais Você Acho que você não percebe o quanto de amor Já tem muita loucura pra ficar contigo No mundo eu sei Que a gente briga, nós se ama Tudo termina na nossa cama Que a gente faz amor Que a gente faz amor Que a gente faz amor Que a gente briga, nós se ama Tudo termina na nossa cama Que a gente faz amor Que a gente faz amor Que a gente faz amor Você de um dia pra cá tem mudado demais Tá sempre reclamando de tudo Mesmo eu fazendo um impossível pra agradar você Acho que você não percebe o quanto te amo Já vi muita loucura pra ficar contigo Eu sei Se a gente briga, nós se ama Tudo terminar na nossa cama Que a gente faz amor Que a gente faz amor Que a gente faz amor Se a gente briga, nós se ama Tudo terminar na nossa cama Que a gente faz amor Que a gente faz amor Que a gente faz amor Se a gente briga, nós se ama Tudo terminar na nossa cama Que a gente faz amor Que a gente faz amor Que a gente faz amor E um dia pra cá tem mudado demais Tá sempre reclamando de tudo Pra você curtir, rapaziada, curtindo o Jonas Uênio Show de bola Pra você se apaixonar No fundo, vamos pra galera curtir Junto com o DJ Valdo Toda a galera massa aqui No centro de uma pessoa Enfrenta o VGR Com o amigo Carlos Meus honroso Pra você curtir, Jonas Uênio Me lembrar vocês Que amanhã A partir daí Os horas da tarde Vamos estar lá nos peitinhos da Michelle Show de bola Tito mecânico Em frente A casa da junta Em dia 17 A gente se encontra Na peixada do Moreno Encontro com os amigos Show de bola Com o Jonas Uênio E o DJ Valdo Todo mundo junto Misturado Jornas Uênio É o máximo Mas Devo rir que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Isso é pra reclamar Vai reclamar É o máximo 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 Devo rir que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá comprando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui E a outra ficou com você Um pedaço do meu coração Na estrada pintou E o vento recorreu Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você É para mim Volta, estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega, me rola na cama Não tenho mais o tempo em seu lugar Pra você curtir e se apaixonar Aonde? Oi, Daniel! Desde o dia que você se foi Eu não consigo mais duvidir Eu não consigo desprezer Estão cobrando alguma coisa em mim Qualquer uma parte está aqui E a outra ficou com você Um pedaço do meu coração Na estrada pintou E o vento recorreu Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você É para mim Volta, estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega, me rola na cama Não tenho mais o travesseiro em seu lugar Chega, me rola na cama Aonde? Vamos lá! Jonas Wendell, o máximo! Eu não vou te deixar, eu quero é mais te amar E ter você pra sempre do meu lar Pra vocês apaixonados! Realiza aí aquele abraço! Tão nem sangro! Quando amado eu ficar longe de você é assim Amor, amor A distância de nós dois é muito ruim Opa, amor, liga pra mim Eu não vou te deixar, eu quero é mais te amar E ter você pra sempre do meu lado Tudo, tudo que eu sinto em ti Foi te fazer feliz E ser pra sempre do seu namorado Tudo, tudo, tudo que eu sinto em ti Fica pra sempre do meu lado E ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu, que te perdeu E hoje reconheceu E o erro foi só meu E o erro foi só meu O erro foi só meu Com o erro como eu sinto em ti Com o erro e até o meu lado E não vou te deixar, eu quero é mais te amar E o erro como eu sinto em ti E o erro como eu sinto em ti E a sua fully E o erro como eu sinto em ti Por favor, liga pra mim Eu não vou te deixar Eu quero mais te amar E ter você pra sempre do meu lar Tudo que eu sempre vi Foi te fazer feliz E ser pra sempre o seu namorado Tudo que foi dar E ter você no meu lar Porque ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu E hoje reconheceu Que o erro foi só meu Pra você me apaixonar Aonde É moda Pra você curtir Jonas, o ego e DJ, o dj das novinhas Aonde Jonas, o entel, o máximo Me perdi só pra te encontrar E agora o que faço? Se eu não me acostumar a ficar Sem seu abraço É loucura É loucura que se impunha É paixão, patrão Satisfaz o meu desejo de amar Fiz a cria com seu beijo É demais É demais Você é demais Demais, demais, demais É demais Você é demais, demais, demais Joga o charme pra mim Fiz a cria com seu beijo 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 É loucura que eu sinto ler, é paixão fatal Satisfaz o meu desejo de amar e me sacia com seus beijos É demais, você é demais, demais, demais 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 Outro palco aí pra vocês Vou chamar minha filha Jaqueline Pra você gostar Meu amigo Juninho É o moral Esse é pra você curtir Meu amigo Bandeleia Galera, tudo de onde eu vou Ó o ânimo Esse grupo É o seu motivo Vai, três Vai, amor Jornal do Entel É o máximo Sou morrendo de saudade Desde o tempo a gente fez Vou lembrar dessa cidade Eu não sei Aonde está você Por que não me telefonar? O que foi que eu te vi? Passou-me por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero é ser feliz Liga ao menos Passa bem como eu estou Liga por mim Eu acho que mereço Meu amor Todo aquele amor Que já foi seu Vem comigo Ao menos uma vez Eu vou Eu vou Liga pra que eu estou Por você Eu vou Eu vou Liga outra vez pra me dizer E não chegou ao fim Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Passa bem como eu estou Liga por tanto tempo Eu quero ser feliz Eu quero é ser feliz Deixa você Liga ao menos Passa bem como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Meu amor Daquele amor Que já foi seu Liga pra mim Ao menos Uma vez Hello, hello, liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim, que vai voltar Hello, hello, liga outra vez pra me dizer Que não chegou aqui Hello, hello, liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim, que vai voltar Hello, hello, liga outra vez pra me dizer Que não chegou aqui Aonde? É nada Aonde? Jonas Wendel O máximo E não tô me reconhecendo E tô em casa em pleno feriado E até o coração sentiu minha falta E já digo preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Dormir de gostinha Nem pisar em festa Deus me livre Mas quem me dera Costa a foto junto Nos conta que já era Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Uma louva Patrícia E do Rio de Janeiro Tô esperando você aqui Muito legal Esse mês E não tô me reconhecendo E tô em casa em pleno feriado E até o garçom sentiu minha falta E já digo preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Dormir de gostinha Nem pisar em festa Deus me livre Mas quem me dera Costa a foto junto Nos conta que já era Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier Do coração Eu tô com pressa Patrícia Se você vier O coração te espera Jonas Wendel O máximo E já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele coxo Você não falta o cabelo Com o meio do rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou o pé no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Lá de um sofá Tô rádio embaixo no fundo Fazendo serenada pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração te definido Jurei que te amava perto ouvindo Sabendo que você já estava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você some Me salva meu contato com outro nome Acima de suspeitos pra ninguém desconfiar Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma prafora quase recusava Passaram a noite no motel Eu me arrumpei e te encontrei naquele coxo Você não falta o cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Lá de um sofá Tô rádio embaixo no fundo Fazendo serenada pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava o pé do ouvido Sabendo que você já tava ali pra me usar Que não me ama Não Depois das doze horas você some Me salva meu contato com outro nome Acima de suspeita Pra ninguém desconfiar Naquela cama Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava o pé do ouvido Sabendo que você já tava ali pra me usar Que não me ama Que não me ama Depois das doze horas você some Me salva meu contato com outro nome Acima de suspeita Pra ninguém desconfiar Jurei que te amava o pé do ouvido Jurei que te amava o pé do ouvido Cansei Não quero ser mais sua amante Essa história já tá humilhante A culpa é minha Tenho que assumir Sabia, né? E te quis mesmo assim Sente saudade Você não pode lidar Se tá com ela Tenho que esperar Na sua agenda Eu sou um amigo Que me digita Sempre que eu te ligo Mesmo sendo Sua voz Eu fui em ela Mas só sei Não quero mais Esse papel Eu tô caindo fora Tenho que aceitar Ela é sua mulher Você não vai ficar E longe dos seus filhos Pra ficar com mim Se é pra sofrer É melhor terminar Eu tô caindo fora Tenho que aceitar Ela é sua mulher Você não vai ficar E longe dos seus filhos Pra ficar com mim Se é pra sofrer É melhor terminar Eu desisto Sente saudade Só pode ligar Se tá com ela Tenho que esperar Na sua agenda Eu sou um amigo Que me rejeita Sempre que eu te ligo Mesmo sendo Sua voz Eu fui firme Mas só sei Não quero mais Esse papel Eu tô caindo fora Tenho que aceitar Ela é sua mulher Você não vai ficar E longe dos seus filhos Pra ficar com mim Se é pra sofrer É melhor terminar Eu tô caindo fora Tenho que aceitar Ela é sua mulher Você não vai ficar E longe dos seus filhos Pra ficar com mim Se é pra sofrer É melhor terminar Eu desisto Ela é sua mulher Eu desisto Jonas Lundel O máximo Não Te liguei Não atendeu Tava te esperando Aqui fora E só agora apareceu Suas malas já estão Fora A casa é minha E o carro é seu Esse é o fim Da nossa história Meu coração Não vai mais Eu saio Da minha Casa Sai Da minha Vida E vai ficar Com sua Rapariga E vai ficar Com sua Rapariga Rapariga E vai ficar Com sua Rapariga Onde você tava nessa hora Te liguei Ninguém Não atendeu Tava te esperando Aqui fora E só agora apareceu Suas malas já estão Afora A casa é minha E vai ficar Nem E vai ficar A casa E vai ficar Eu E vai ficar Viva ficar com sua rapariga Viva ficar com sua rapariga Viva, viva, viva Rapariga Viva ficar com sua rapariga Viva, 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 viva Viva, 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 viva Aí você me liga e diz que não precisa mais viver sem nada Eu feito boba, caio nessa armadilha Não sei por que aceito essas mentiras Por favor, não me procure mais Quero ter de volta a minha paz Te esperei até onde foi possível Não aguento mais esse castigo Vem, calceio você que sem você O nosso caso já não tem mais jeito Agora é cada um possível Tô desistindo Tô desistindo Me faça um favor Apague o meu nome da sua vida Esqueça que um dia eu te quis Você não foi capaz de me fazer feliz Me faça um favor Me faça um favor Vá procurar o que eu vou de verdade Não quero eu ver só pela verdade Se me amasse de verdade estaria aqui Me faça um favor Me faça um favor Por favor, não me procure mais Quero ter de volta a minha paz Te esperei até onde foi possível Não aguento mais esse castigo Me faça um favor Me faça um favor Me faça um favor Me faça um favor Apague o meu nome da sua vida Esqueça que um dia eu te quis Você não foi capaz de me fazer feliz Me faça um favor Vá procurar o que eu vou de verdade Não quero eu ver só pela verdade Se me amasse de verdade estaria aqui Me faça um favor Apague o meu nome da sua vida Esqueça que um dia eu te quis Você não foi capaz de me fazer feliz Me faça um favor Vá procurar o que eu vou de verdade Não quero eu ver só pela verdade Se me amasse de verdade estaria aqui Me faça um favor Me faça um favor Já que dugral Já que achou isso Eita Valeu Já tá demais Já que dugral 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 Vamos ser contigo e tocar no parâmetro Gerenciana ZK, vamos correndo Gerenciana ZK, vamos construem? Estamos juntos, nessa época, seu Não dinheiro? Não dinheiro, todo lado é pra você Gerenciana ZK, vamos correndo Gerenciana ZK, vamos pro Stui Eu sei, mandio de verdade, que a sua vida Minha bondade é você 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 Olha o manto, né? Vamos relembrar do fundo do baú para a rapaziada do time. Show de bola. Minha amiga Lu, minha esposa fofa aí, olha lá, e toda a galera aí. Meu amigo Rildo, toda a galera aí. O Facebook de Vivaldo, é o moral. Pra você, Lu, tio, lembrar vocês que amanhã vamos dar um espetinho da Michelle. A partir das duas da tarde, lá no Chico Becano, em frente à Casa da Junta. E dia 17 a gente se encontra lá, meu amigo, a peixada do oréu. No fundo do baú para a rapaziada. Se apaixonar, né, gente? É bom demais, Juninho. É bom demais, Juninho. É show. É show. Tanto que eu te amei. Eu só sei que a minha vida não tem mais valor. Sem você e a sua vida não tem mais valor. Já pensei, eu já me decidi, que não tem jeito dessa paixão. Então, diz por quê? Esse coração. Não, 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 não. Me diz por que não vem esse coração Só me diz que não, não, não vá, não, não vá embora, não Não, não vá, não, não vá, não, não vá embora, não Eu só sei que a minha vida não tem mais valor Sem você e a sua vida não tem mais valor Já pensei, eu já me decidi que não tem jeito essa paixão Então me diz por que você não vem esse coração Só me diz que não, não, não vá, não vá, não vá Me diz por que não vem esse coração Só me diz que não, não, não vá, não, não vá, não Não vá embora, não Não, não vá, não, não vá, não Não, não vá, não, não vá, não É bom demais, joelhinho 1 1 1 Onde eu chorei no meu quarto Tanto seu retrato lindo na parede É tanta saudade no meu peito Riva de amor, grito o seu nome Tento disfarçar, mas não sei como fingir Se você não está, onde você se esconde? Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite Novamente a te procurar Prometo te dar amor eternamente Quero te falar que eu já me decidi Com você, vou ser feliz É com você que eu vou viver essa talão Eu só quero estar de novo com você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Eu só sei amar você Vamos dar uma ótima, vai É com você que eu vou viver essa paixão Estou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, 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 iê Eu só sei amar você Eu só penso em você Eu sou o meu amigo Berg Eu só penso em solidão A te procurar Prometo te dar amor eternamente Quero te falar que eu já me decidi Com você, vou ser feliz É com você que eu vou viver essa paixão Estou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em sorrir Eu só penso em você Iê, iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê, iê É com você que eu vou viver essa paixão Estou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em sorrir Eu só penso em você Iê, iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê, iê Obrigado aí, Matrão, vai por Deus Chegou Aonde? Chegou Porque você ainda está do lado dele Vejo nos teus olhos que não está a fim Toda vez que deitar no seu travesseiro Você na verdade está pensando em mim Eu sei que suas amigas falam que eu não presto Que o nosso romance nunca vai dar certo Mas hoje eu vim aqui dizer na sua frente Que dessa vez vai ser diferente Diferente Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar Fui eu Ele não merece você Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar Fui eu E é por isso que não me esqueceu Somos sapatinhos de papai Gerente JK Mário do Cusco E tamo junto Gerente JK Lá do Cusco E tamo junto A de Dori Mário do Cusco Plámino Junho Júnior Júnior ndeFX Juli Quinta Desenvolto Júnior uros Júnior 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 Laboratório During Júnior Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Vem nascer pra te amar Ele não vai nascer Vem comigo, mas com você sou eu E é por isso que não vai esquecer E depois da moral, pega a mão Aonde? E é por isso que não vai esquecer A gente é o máximo Caril! É bom demais, Júnior! Aonde? Aonde? Mal a gente terminou E você já botou outro no meu lugar Achei que estava muito traído Com medo de me machucar Fiz pior Faço com esse cara e pente a minha casa Isso não se faz, é coisa de mulher safada Agora estou sofrendo na mesa do mar Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda eu te amo Me pede desculpa, não seja cruel Não consigo esquecer sua perfeita Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda eu te amo Me pede desculpa, não seja cruel Não consigo esquecer sua perfeita Tô bebendo, tô bebendo, tô bebendo Tô chorando Você não vale nada, mas ainda eu te amo Me pede desculpa, não seja cruel Não consigo esquecer sua perfeita Você não vale nada, mas ainda eu te amo Me pede desculpa, não seja cruel Tô bebendo, tô chorando Isso não se faz, é coisa de mulher safada Agora estou sofrendo na mesa do mar Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda eu te amo Me pede desculpa, não seja cruel Não consigo esquecer sua perfeita Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda eu te amo Me pede desculpa, não seja cruel Não consigo esquecer sua perfeita Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda eu te amo Me pede desculpa, não seja cruel Não consigo esquecer sua perfeita Você não vale nada, mas ainda eu te amo Não consigo esquecer sua perfeita Por esse amor Eu entrego minha vida toda em suas mãos Eu entrego minha vida toda em suas mãos Eu entrego minha vida toda em suas mãos Vou dar uma mão no fogo Vou dar uma mão no fogo por essa paixão Pois é que você me tem no coração Vejo teu olhar Vejo teu olhar tocar meu corpo Amo você Amo você Eu amo você Você tem carta brinca nesse meu coração Eu amo você Estou de confiar, me nega em suas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor, esqueça até de mim Você tem que atacar nesse meu coração Eu amo você Estou de confiar, me nega em suas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar Assim, é tanto amor, esqueça até de mim Joga a mão um pouco por essa paixão Pois é que você me tem no coração Veja o teu olhar, focar o meu corpo Amo você, eu amo você Você tem que atacar nesse meu coração Eu amo você Estou de confiar, me nega em suas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor, esqueça até de mim Você tem que atacar nesse meu coração Eu amo você Estou de confiar, me nega em suas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor, esqueça até de mim É bom demais, Juninho É nada Pai, é Cardoso, é uma...